Hoje eu vou resolver o exercício 2.51 do livro do Mário. Bom, então vamos ler o exercício, né? Façamos a suposição não realista de que um barco de massa M, movendo-se com velocidade inicial V0 na água, tenha sua velocidade reduzida por uma força de retardo viscosa de magnitude BV², onde B é uma constante. Na letra A, determine e faça o gráfico para V de T. Ainda na letra A, ele quer saber qual será o tempo necessário para que o barco alcance uma velocidade de V0 sobre 1000. Na letra B, determine em X de T qual será a distância percorrida pelo barco nesse tempo. Considere que a massa é M igual a 200 kg, velocidade inicial V0 é 2 ms, e a constante B é igual a 0,2 newton segundo ao quadrado por m², tá? Beleza. Então, gente, nós temos aí uma situação que ela é não realista. A única força que está atuando aí nesse barco é a força de retardo viscoso, que vai ser aí, né, menos BV². Então, a segunda lei de Newton para esse movimento vai ficar M, D, V, DT, que é igual a menos BV². Beleza. Então, separando as variáveis aqui, vai ficar DVV0, que é igual a DM, DT, né? A integral aqui, no primeiro mesmo, vai ser de V0 até V, onde V0 é a velocidade inicial, e V é uma velocidade no instante de tempo T, tá? Esse V0 aí ocorre no instante de tempo inicial, onde o tempo é igual a zero. Beleza. Então, passando esse cidadão aqui, do denominador aqui para o numerador, vai ficar V elevado a menos 2, aqui eu não fiz nada, né? Então, integrando aí, vai ficar V elevado a mais 1, né, sobre menos 1. Então, vou ter menos 1 sobre V, avaliado de V0 até V, e aqui vai ser igual a menos B sobre M. Essa integral aqui, de zero até DT, né, vai ser só T, considerando que B e M são constantes, né? Beleza. Então, avaliando essa integral aí, aplicando o teorema fundamental do cálculo, substituindo esse limite superior aqui, vai ficar menos 1 sobre V, e o limite inferior vai ficar menos com menos mais 1 sobre V0. Isso é igual a menos BTM. Beleza. Vamos passar esse rapaz para cá, porque a gente está querendo uma equação para V, né? Então, o nosso V está aqui. Então, passando para cá, a gente ficou com 1 sobre V negativo, é igual a menos BT sobre M, menos 1 sobre V0. Bom, beleza. Tirando o M1C aqui, vai ficar MV0, MV0 dividido por M, vai ficar V0 vezes BT, menos BTV0. MV0 dividido por V0 vai dar M, que multiplica 1, menos M. Bom, a gente já tem o V aqui, né? Vamos inverter, vamos elevar a menos 1, né? Toda equação e multiplicar toda a equação por menos 1. Então, a gente vai evoluir a equação 7 para a equação 8. Com isso, a gente chega na equação horária para a velocidade desse barco que está sendo submetido a essa força aqui de retardo viscoso. Então, essa é a equação horária. Ele pediu para a gente fazer um gráfico dessa função. Então, aqui eu vou usar o MATLAB. Vou deixar esse algoritmo aí na descrição desse vídeo, tá? Bom, a massa do barco é 200 quilos, a velocidade inicial é 2 metros por segundo, né? O B é 0.2 no Sistema Internacional de Unidade. O T eu vou estar fazendo uma varredura de 0 segundo até 20 mil segundos. Eu vou estar usando aqui um passo crescente de 0.1, tá? De um décimo segundo. A velocidade é a velocidade que a gente encontrou aí, né? Chegando até a equação da função horária da velocidade. Aqui eu estou pedindo para plotar a velocidade em função do tempo, fazer um gráfico, tá? Aqui nessa parte, eu não quero que os dados em X nem os dados em Y apareçam, porque eu quero só ver o perfil do gráfico, tá? Aqui, então, eu estou nomeando, né? Estou rotulando o eixo X e que eu vou estar rotulando o eixo Y, beleza? Então, vamos ver aí o perfil do gráfico. Bom, como a gente esperar, né? O gráfico está sofrendo uma força de retardo, então vai cair, à medida que o tempo passa, a velocidade vai caindo, né? Com o tempo. E ela vai atingir zero aí, né? Lá no... Vamos considerar lá no infinito. Beleza. Isso agora eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Bom, ele pediu para nós encontrarmos o tempo em que essa velocidade final vai ser um V0 sobre 1.000, tá? Então, vamos substituir ali. Aqui vai ser V0 sobre 1.000, que é igual a MV0 e repete o pessoal aí do denominador. Beleza? Posso cortar V0 com V0. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1.000, a massa é 200. O B vezes a velocidade inicial, o B é 0,2. A velocidade inicial é 2, então vai dar 0,4, né? Mais a massa aqui, que é 200, beleza? Multiplicando cruzado, tá? Vai dar 0,4T mais 200. E 1.000 vezes 200, vou chegar aqui a 200.000, né? Então, vamos usar aqui a calculadora para ver quanto isso aí vai dar. Ah, isso aí vai dar 499.500 segundos, passando para a hora, 138,75 horas, né? Então, beleza, vamos lá ver se é isso mesmo. Então, a gente tem aqui a expressão, eu vou fazer aqui no teclado, 200.000 menos o 200. Isso aí, dividido por 0,4. Então, eu vou ter ali os 499.500 segundos, né? Então, vamos dividir isso aí por 3.600 segundos, que é o equivalente a uma hora. A gente vai passar isso para a hora. A gente vai ter 138,75 horas. Então, a gente tem aí quase 139 horas. O barco aí, ele vai demorar para que a velocidade atinja V0 sobre 1.000, tá? Beleza. Na letra B, ele quer saber, né? Determinar uma função horária para a posição, né? O X de T. E qual será a distância percorrida pelo barco nesse tempo? O tempo aí que a gente encontrou aí na letra A, tá? Considerando os valores aí de massa, 200, a velocidade, 2, né? E o B, 0,2. Beleza. Então, vamos pegar a nossa equação horária da velocidade. Vamos escrever esse V como DXDT. Com isso aí, eu vou conseguir chegar num X de tempo, né? X de T é igual. É esse, pessoal. Beleza? Então, DX vai ser igual a MV0, BTV0 mais MDT. E eu vou integrar aí o nosso amigo. Aqui eu integrei, né? De 0 a X. Então, deu X. E o outro rapaz aqui, eu estou integrando de 0 até o tempo, né? Que vai ser lá o 499 e 500 aí que a gente vai usar depois. Beleza. Então, aqui eu não vou usar uma substituição técnica de substituição por integração, né? Eu vou usar uma técnica de integração por substituição simples. Então, esse pessoal aqui do denominador eu vou chamar de U. A variável T está nele, né? Derivando aqui vai ficar um D. Derivando de K, massa constante, não é uma função do tempo. Zerou a massa, derivando, né? E aqui vai ficar BV0DT. Tá? Então, esse DT, ele vai ficar DU sobre o que sobreviveu aqui, que é o coeficiente BV0. Então, ficou BV0, tá? Beleza. Levando essas informações aí da equação 18 e 19 para a equação 17, o que a gente tem? X é igual a MV0, quem que é esse rapaz aqui é U, né? Quem que é o DT? DU sobre BV0, tá? Então, a gente pode simplificar o V0 aqui com o V0. Vai ficar M sobre B, uma constante, atravessa o sinal de integração. Então, ele vai ficar sobreviveu aqui só o DU, né? Não integrando. Isso aí vai ficar M sobre B, LN do modo de U, tá? Beleza. Então, voltando aí para a variável original de integração, que é o T. O U aqui é quem? U é esse segundo mesmo equação 18, tá? Então, vai ficar X é igual a M sobre B, LN do BTV0 mais N, avaliado de 0 até T, tá? Então, a gente vai ter, aplicando aí o teorema fundamental do cálculo, X vai ser igual a M sobre T, LN, substituindo aqui o T no T, vai ficar BTV0 mais N, substituindo o 0 aqui no T, vai zerar esse primeiro T, vai sobrar só o M, né? Esse sinalzinho negativo aí é por causa do... A gente avaliou o limite superior menos o limite inferior, né? Beleza? A gente tem aqui uma diferença de logaritmo, isso aí é um quociente, né? Dos logaritmanos. Então, com isso a gente obtém a função horária da posição desse barco, né? X de T igual a M dividido por B, LN desse rapaz, desse logaritmano, dividido por esse logaritmano, tá? Beleza? Então, ele quer a posição aí que o barco vai ter que percorrer, né? Durante esse tempo aqui de 499.500 segundos, né? Então, eu vou pegar esse pessoal e vamos mandar lá na calculadora. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter 200 dividido por 0,02, vai dar 1.000, né? 1.000 que multiplica o LN, aqui eu vou abrir um parêntese, né? De 0,2 vezes 499.500, que multiplica ali os 2 metros por segundo, mais 200, né? De massa. Isso aí é dividido por 200. Então, isso aí vai ser igual a 6.907,75 metros, tá? Bom, é isso aí. Um Feliz Natal! 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 O que é isso?